Bora instalar aqui a película protetora mais top do mundo aí, ó, protetores de tela. Pê, vamos ver se é o bichão mesmo. Então, nesse conteúdo aí vem uma película, uma espátula, um borrifador com solução, um par de limpadores de tela. Tem manualzinho? Então vamos lá. Tá? Então nós vamos colocar a película protetora, se dá pra ver no vídeo aí, ó. Certo? A aplicação aqui é bem simples, tá? Quem já aplicou isso no filme aí, uma película aí, sabe bem do que eu tô falando. Então, vamos abrir aqui o pacotinho aqui, ó. Lembrando vocês que eles têm pra vários modelos, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, vocês cliquem aí e escolham o modelo do seu carro, certo? Ó, tá aqui, vem o paninho pra fazer a limpeza. Quem já instalou a película no celular sabe o que eu tô falando, hein? E a espátula. Então, vamos pegar a número 1, vamos fazer a limpeza da tela. Ela é bem molhadinha, ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a oleosidade da tela, tá? Fazendo uma boa limpeza. Vamos ver movimentos circulares. Agora, vamos abrir a número 2. E vamos secar. Vamos pegar o produto, borrifador aqui, que basicamente é um detergente. E nós vamos aplicar na tela. Certo? Ó, esse é o borrifador que vem. Depois de limpo e seco, você vai aplicar. Desse jeito aqui, ó. Tá? Só pode borrifar bem, não tenha dó. Isso não mancha, não estraga, tá bom? Agora, nós vamos tirando a película. E aqui vem um grande segredo, tá? Puxem com cuidado. Quando tiver no finalzinho aqui a película, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão borrifar ela também, tá? O lado da parte branca aqui, ó. Tá? Ó, olha. Ah, mas não vai colar assim. Vai. Vai colar assim. Acho que tem certeza, tá? Borrifa bem. Colocou lá a borrifa do lado de fora. Pega essa parte mais fina da espátula e vem, ó. Ó, com cuidado, tá? Ó. E vai tirando. Todo o excesso. Com a ajuda de um pano de microfibra, tira todo o excesso. Tá bom, Tô? Ó. Limpa isso bem. Está aí. Perfeito. Sem bolhas. Tá vendo, pessoal? Caprichado. Desse jeito. Quem já colocou isso no filme sabe. A única diferença é que tem que seguir aquele espaço igual a gente faz com o celular. Pra desengordurar bem a tela, pra não ficar nenhuma mancha. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. E mais uma vez. Tá na descrição aí o link pra você adquirir do seu veículo. Tchau.